Estamos de volta, agora 10h26 da manhã, penúltimo dia da 10ª Rondônia Rural Show Internacional e você acompanhando aqui pelo Giparaná Notícias, este show com as tendas Colombo, com a Vacarone e Manda Country, com a IAMO, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, com matrículas abertas, a Onda Gil, a Agroluz e a Prefeitura de Rolim de Moura. Vamos conversar agora com o doutor Jefferson Freitas, ele é advogado e presidente da subseção da UAB aqui em Giparaná e ele já me falava que pela primeira vez a UAB montou um stand para atendimento, para uma boa conversa, eu vi que tem até um cafezinho ali para a gente ir lá visitar o stand da UAB. Doutor Jefferson, bom dia, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, o prazer é nosso e aí agradecer aí a oportunidade da gente poder estar falando um pouco da Ordem dos Advogados do Brasil e aí deixar aqui registrado que é pela primeira vez a UAB se faz presente numa feira dessa, numa feira internacional e a gente poder mostrar um pouco para a população os trabalhos que a UAB faz em prol da sociedade. E são muitos os trabalhos, a gente estava conversando aqui sobre as comissões da UAB, são 23, agora fiquei na dúvida, 23 só em Giparaná? Só em Giparaná nós conseguimos implementar 23 comissões temáticas. E o que faz essas comissões sub-temáticas? Essas comissões, elas realizam trabalhos não só em prol da advocacia, mas principalmente em prol da sociedade. E inclusive o nosso, a nossa vinda aqui à feira é para justamente mostrar isso para a população, dar mais visibilidade à população conseguir compreender e entender que a UAB, ela trabalha constantemente com projetos com fim social, e é isso que a gente está aqui para poder mostrar para a população. E já de antemão, aproveitando aqui, convidar todos a comparecer aqui ao nosso estande, que fica no pavilhão governamental. Venha tomar um café, venha conhecer a UAB e o que a UAB faz em prol da sociedade. Vou falar um pouquinho de algumas, que são 23, é um número que a gente não vai conseguir falar todos, mas vamos falar um pouquinho de algumas, de algumas dessas comissões. Você falava sobre o que fala dos direitos da mulher, alguma coisa nesse sentido. Nós temos a comissão da mulher advogada, e a comissão da mulher advogada, ela tem aí a sua pauta feminina, ela tem a pauta, quando fala comissão da mulher advogada, e é isso que é importante entender, não é para trabalhar só em prol da advogada. A comissão da mulher advogada faz um trabalho extraordinário em prol da mulher na sociedade. Inclusive, vou até destacar aqui um projeto, aliás, tem vários, nós temos aqui na feira, por exemplo, o Hospital do Amor, nós temos a carreta do amor, que todo ano é feito lá na nossa subsessão, exames, testes, exames de mamografia. A comissão da mulher advogada também, ela desempenha todo ano um trabalho junto às detentas. É feito um trabalho antes com elas, para que elas possam fazer leitura, leva-se livros, e elas depois fazerem uma poesia. As três melhores poesias, elas são premiadas, e inclusive um trabalho feito junto com o Tribunal de Justiça, que elas conseguem remissão de pena. E o que a gente tem percebido, toda vez que esse trabalho é feito junto ao presídio, há toda uma dedicação de todas as detentas, independentemente de quem não ganha, não é premiado, mas elas já saem ganhando por estarem participando deste projeto, que é o chamado Projeto Pérola. E esse Projeto Pérola, que você citou, ele é feito anualmente? Anualmente, a Comissão da Mulher Advogada, juntamente com a Caixa de Assistência da OAB, realiza esse projeto aqui em Paraná, no presídio Agenor, com as detentas. Quais outros projetos? Também tem o do Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos também, toda vez que a gente tem alguma situação, e aqui também aproveitar, mais uma vez, a gente desmistificar isso, as pessoas pensam que Direitos Humanos é em prol do bandido, não é. Essa questão de assegurar os Direitos Humanos é a gente assegurar um direito da sociedade, não é questão só de bandido, não. É de toda e qualquer situação que venha a violar os Direitos Humanos, a Comissão está aí e acompanhando também. E quais outras comissões? A gente pode, de repente, tocar em alguma das questões que estão, nesse momento, com atividades agora, ou que vão acontecer em breve? Neste momento, a Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas está lá na Maloca, está lá com as etnias que estão também presentes aqui na OAB e fazendo este acompanhamento. Ontem mesmo, nós tivemos, no nosso estande aqui da OAB, a comissão oferecendo um café da manhã para os indígenas. Também é uma pauta bastante forte aqui na nossa região, já que de Paraná tem duas etnias. Aproveitando aí também, vou destacar um projeto da Comissão de Ação Social. Nós temos lá na nossa subseção a Geladeira Solidária. Geladeira Solidária. Do lado externo da OAB fica uma geladeira, cujo lema, o objetivo é quem tem, põe, coloca na geladeira para alguém que esteja precisando se alimentar. O cidadão passa, a geladeira está lá disponível, faz uma doação lá. Coloca lá um alimento, a gente sempre orienta para colocar esse alimento numa boa embalagem, às vezes a questão do Marmitex, e deixa lá na geladeira. Olha, todas as vezes que alguém deixa alguma coisa na geladeira, passa alguém lá precisando se alimentar. E a geladeira fica lá 24 horas. Então, é um trabalho social que essa comissão realiza. E para você ver, a comissão social está sempre acompanhando quando a gente tem aquelas situações de enchentes aqui, faz arrecadação de material de limpeza. Essas famílias são desalojadas, a água vem, deixa lama, sujeira. E a grande dificuldade deles não é tanto com a questão de cesta básica, mas sim depois material de limpeza, para assim que a água baixa, conseguir realizar essa limpeza em suas casas. O tema aqui, a Rural Show, os temas são sustentabilidade, região amazônica, maior feira da região amazônica, agronegócio. Existe a comissão do meio ambiente também? Faz parte dessas 23 comissões? Temos também a comissão do meio ambiente e do urbanismo, e que faz esse acompanhamento conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente também de Jiparaná. É uma pauta que não tem como, ela faz parte do nosso dia a dia. E a evidência é maior aqui com a questão da nossa feira, né? Certo. E um outro... Quais outros que a gente, de repente, seria interessante nesse momento a gente tocar aqui? Então, são 23 comissões. A gente não vai conseguir aqui mencionar todas essas comissões. Mas aproveitando aqui o espaço, a oportunidade, até para a população poder entender. Quando ouve falar, por exemplo, da comissão das prerrogativas dos advogados, a impressão que todo mundo tem é que é uma comissão em prol do advogado. É, mas o pano de fundo é a sociedade. Porque a partir do momento que esse profissional tem as suas prerrogativas asseguradas, é um profissional que vai estar ali à disposição da população do cidadão. Então, vejam que, por mais que se pense é para o advogado, mas, bem da verdade, o intuito maior é a população. Então, aí citando a questão da comissão de prerrogativas, temos a comissão de defesa da criança e do adolescente. Todos esses projetos que acabam acontecendo, e principalmente no município, em prol da criança e do adolescente, a comissão se faz presente. Tivemos recentemente também um projeto do Faça Bonito, da prefeitura de Jiparaná. Semana passada, a OAB estadual, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, realizou o projeto Advocacia pela Paz. Dia 10 de maio, todos os advogados do Estado estavam nas escolas estaduais transmitindo uma mensagem de paz. Olha para você ver, quando nós falamos em parceria, quando a gente fala em união, a gente consegue invocar um exército e trabalhar com temas voltados para a sociedade. Esse da Advocacia pela Paz teve um impacto magnífico, porque... E uma adesão, uma adesão foi grande dos... Grande dos advogados, das escolas... Foi a primeira vez? Primeira vez que foi feito isso. Pelo jeito, então, é um projeto, uma ideia que vai... A OAB, ela já tem o projeto OAB na escola. Então, as comissões estão sempre trabalhando também com esse projeto OAB na escola. Mas esse, em virtude dos últimos acontecimentos que teve, pensou-se em fazer algo mais impactante. Então, um dia só, todos os advogados nas escolas estaduais e trabalhando com o povo... Foi no estado inteiro. O estado inteiro. 52 municípios, não? Praticamente. Praticamente, 52. Praticamente, são... Era, acho que, em torno de mais de 400 escolas estaduais. Mas qual foi o papel desses advogados dentro das escolas? Palestras, atividades, o que aconteceu? Era um momento rápido, mas um momento ali de palestra, de fala, em que se abordava a respeito de direito, de cidadania e os estudantes entenderem que precisamos de normas e regras para que a gente possa ter uma convivência mais harmônica e, melhor, sem regras, a gente não tem como ter essa convivência. Por isso, até para eles entenderem que existem regras, existiam horários, intervalo, tem que respeitar o direito do outro. E, com essa ideia, eles entenderem que, se nós não tivermos essa observação, essa norma, a gente não consegue ter uma convivência. Por isso que a gente fala que a mensagem era transmitir uma ideia de paz. Para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ter harmonia, a gente precisa obedecer as regras, a gente precisa obedecer as normas. Então, foi com esse intuito que os advogados foram para as escolas, óbvio que fazendo uma abordagem mais ampla, mais o pano de fundo era isso, né? Doutor Jefferson Freitas, o estande aqui é da OAB, da subseção de Jiparaná. Esse ano, você já citou, foi a primeira vez. No ano que vem, e nesse ano também, o que eu quero perguntar? Se será somente a subseção de Jiparaná, ou em algum momento vai acontecer aí uma intercalação com outras subseções da OAB e de outros municípios aqui? É, aproveitar até o momento aqui, agradecer e parabenizar, porque quem conseguiu esse estande aqui na feira foi o nosso presidente da seccional da OAB Rondônia, doutor Márcio Melo, em conversa com o secretário de Agricultura, o doutor Paulo, e viu a necessidade de termos um estande aqui para dar visibilidade à OAB. No entanto, também, é importante a gente falar aqui para os ouvintes, os telespectadores, que nós temos também aqui a Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio, que é uma comissão da seccional, então não é de Jiparaná, é da seccional. No entanto, a presidente dessa comissão é daqui de Jiparaná, é a doutora Márcia Dantas. E essa comissão tem membros do Estado todo, então tem advogados desde Vilhena, a Ariquemes, participando desta comissão. E o que é a comissão, qual o objetivo dessa comissão? Ela tem um lema muito importante, que é fazendo jus a quem produz. Também é para mostrar para quem é do agronegócio a importância da advocacia no campo. É interessante que tem muitas pessoas, e isso é muito forte na agricultura, com o agricultor, aquela ideia de que eu nunca precisei pisar no fórum como se isso fosse pejorativo, negativo. Não, não pode se pensar dessa forma. A questão de ir ao fórum é para você poder justamente conseguir um direito ou você ter aí algo que foi violado e você vai buscar o poder judiciário para ter um ressarcimento em virtude disso. E Rondônia ainda é uma das regiões que ainda existem, pelo menos recentemente, ano passado, conflitos agrários. litígios, conflitos, essa questão aí de buscar até financiamentos. Se você tem um profissional do lado para poder te orientar, fica tudo muito mais fácil. Então, a ideia da comissão é justamente mostrar para a população, mas principalmente quem é do agronegócio, a importância de procurar e consultar um profissional, fazer uma consulta jurídica para ter esse acompanhamento. Como a gente vem observando que o agronegócio no Estado vem crescendo exponencialmente e o exemplo está aqui nessa feira, olha como está pujante essa feira que a gente vê o quanto o nosso Estado está no caminho certo. É isso. Para nós encerrarmos, doutor Jefferson, dia 3 de junho agora, nós já estamos, hoje é dia 26, né? Já, já, semana que vem. Sábado que vem. Sábado que vem a UABs de Paraná vai ter aí o segundo arraial. É isso, né? Isso mesmo. E aí, querendo aqui convidar a todos, todos mesmo, a gente estava falando aí, segundo arraial da advocacia. O nome é esse? Arraial. Arraial da advocacia. Mas olha aí, o arraial é da advocacia, mas é um evento, é uma festa típica que a gente está convidando toda a população. Então, é para toda a população se fazer presente nesse arraial. Vai ser, né? Esse arraial vai acontecer dia 3 de junho, sábado que vem, lá no clube da UAB. Caminho para Nova Londrina, né? Logo depois da Unigip e Estácio ali. E o ano passado já foi um sucesso esse arraial, porque nós temos lá o clube da UAB, tem um campo, a noite fica muito lindo lá, a iluminação bacana. E é aquela festa junina que todo mundo sabe, comidas típicas, vamos ter danças, né? É uma festa maravilhosa, com fraternização, não só entre os advogados, familiares e a população. A gente sempre recebe nos nossos eventos empresários, magistrados, então, pessoas do Poder Judiciário participam desse nosso evento, que com certeza já vai estar se tornando nenhuma tradição. Doutor Jefferson Freitas, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente conversando, falando da subseção da UAB. Parabéns pelo stand e pela primeira vez, certamente vão vir nas próximas edições, a UAB vai estar sempre aí presente. Sim, como a feira é aqui em Jiparaná, então, coube a subseção de Jiparaná estar representando a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, nós estamos aqui falando em nome de todas as subseções e em nome da seccional, tentar mostrar para a população o trabalho que a UAB faz em prol da sociedade. Muito obrigado, nós conversamos com o doutor Jefferson Freitas, presidente da subseção da UAB aqui de Jiparaná. Nós, hoje, é o penúltimo dia, estamos indo para a reta final com as tendas do Colombo, Vacarone, Moda Cautria, Iamo, Instituto Adventista da Amazônia Ocidental, com matrículas abertas, a Onda Ágil Telecom, a Agroluz Roche, com a marca Roche para Rondônia e a Prefeitura de Rolim de Moura. E nós voltamos daqui a pouco nesta cobertura do Jiparaná Notícias e o nosso conglomerado de sites mostrando a décima Rural Show, Rondônia Rural Show, internacional. Nós voltamos daqui a pouco. Beleza. Ok. Ok. Ok.